É o canal A truta Águas geladíssimas o ano inteiro Formando imensos lagos Está pronto o ambiente para os amantes da pesca da truta Em Campos do Jordão, este é um dos recantos mais procurados pelos turistas A pesca pode ser em pequenos tanques ou nos lagos Onde a emoção é sempre maior Vários pescadores preferem a pesca de flying Que é a ideal para este tipo de peixe O fly é um equipamento mais tradicional na pesca da truta e do salmão E vem exatamente do tipo de isca Que parece uma mosca, que imita um inseto O equipamento básico é esta vara Uma vara especial para fly Uma carretilha e uma linha especial Para você poder fazer o arremesso O segredo está exatamente no movimento da vara Para poder arremessar isso quando você queira E a apresentação como se fosse um inseto caindo na água A pesca do fly eu acho que é o top em matéria de pesca Eu comecei a fazer a pesca de um fly há mais ou menos um ano e meio E posso lhe garantir que se tornou uma obsessão Depois da pesca vem o melhor Os pratos deliciosos preparados com a truta no mesmo lugar É um canal É um canal E aí